Então doido, antes de começar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês que gostem de Free Fire aí, se inscrever no canal que tá aqui na descrição E se caso vocês quiserem participar dos vídeos do canal, entra no Discord que tá aqui, valeu? E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver como você instalar o Brawlhalla em qualquer celular sem erro Então doido, o Brawlhalla ele lançou, só que em alguns celulares quando a gente vai na Play Store aqui, ó, se liga só Aqui eu tô no emulador, é a mesma coisa como se fosse um celular, o Brawlhalla ele não mostra aqui, certo? Certo? Aí, então, como vocês viram, não tá mostrando ali Quando a gente pesquisa aqui, é o Brawlhalla, Brawlhalla Mobile, se liga só Brawlhalla Mobile, ó, bora aqui na primeira opção, que é o Google Play, no site do Google Play Ele vai aparecer, ele vai aparecer a seguinte mensagem, ó O aparelho não é compatível com essa versão, certo? Por quê? Por dois motivos, pode ser que seu celular não tenha o sistema operacional, não tenha o Android Certo? Pra tá rodando o Brawlhalla, ou então, seu celular é 32 bits A primeira coisa que você vai fazer, pra ver se seu celular funciona ou não, é o seguinte Tu vai aqui no Google, e eu boto aqui, Brawlhalla, certo? Brawlhalla aqui, ó, aí bota Play Store Oxi! Play Store aqui, ó, Brawlhalla Play Store Aí, tu vai entrar aqui, tu vai descer aqui embaixo, ó Aqui tá dizendo, esse aplicativo é compatível com o seu dispositivo Aqui é porque eu não tô lá no emulador, certo? Aí a gente vai descer aqui, ó Aqui é o seguinte, ó Pra tu rodar o Brawlhalla no teu celular, tu vai ter que ter Tu vai ter que ter o Android 5.0 pra cima, certo? Beleza! Depois que tu viu isso aqui, o que é que tu vai fazer? Tu vai lá no celular, aqui na Play Store E vai botar aqui, ó Device Control Beleza? Primeira opção aqui, ó Device Control Aí vai instalar Terminando de instalar aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Onde vocês vão ver se o celular de vocês é 32 Ou se é 64 bits, certo? Porque assim, pro Brawlhalla funcionar Até então, tem que ser 64, certo? Instalou aqui, ó Bora abrir aqui Deixa ele carregar Pronto, carregou aqui Ah, doido Onde é que eu vejo se o celular é 32 e 64? Tu vai clicar aqui nesses três pontinhos E vai botar aqui, Device Beleza? Ó, que beleza Tá aqui, ó Vai ter aqui, ó Android x86 Quer dizer que é de 32 bits, certo? Se eu chegar aqui, como eu mostrei pra vocês Lá na Play Store E pesquisar o Brawlhalla Não vai ter Se eu ir lá no Google E pesquisar Pra instalar por lá Vai dizer que não é compatível, certo? Então, doido Eu vi que o meu é 32 bits Mas se eu vou lá Tento instalar Não dá O que eu posso tentar fazer Pra ver se pode funcionar Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão entrar no site Que eu vou deixar aí na descrição, certo? E vai baixar o Brawlhalla Por aqui, ó Se liga só Esse site aqui, ó Beleza? Vocês vão botar aqui Na hora que vocês clicar Já vai começar a baixar o Brawlhalla, certo? Já é pra começar a baixar Quando vocês terminar Vocês vão lá em Download Deixa eu ir aqui, ó Transferência E ele é 83.61 MB, beleza? Vocês vão aí clicar E vão botar em Seguinte, Seguinte, certo? Aí ele tá instalando aqui, ó Beleza? Deixa ele terminar de instalar aqui É rapidinho pra instalar Ó Certo Tá concluído Agora o Brawlhalla tá aqui, ó Instalou, tá vendo? Aí vocês clica E vê se com o de vocês Vai funcionar ou não Beleza? Então é isso aí Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Larga o like Compartilha Comenta se vocês conseguiu Instalar aí o Brawlhalla Desse método aí Se vocês conseguiu Comenta aqui embaixo É nóis E fui Valeu